Vocês que tão com câmera aí, qual filho é o bagulho do bagulho da Zé, cara? Vocês sabem como é que é o bagulho, né? O bagulho é tipo assim, ó Quando eu falo vai, só vocês quando eu falo assim, essa porra Entendeu? Segura aí, cara! Segura! Segura! Ai, 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 ai Ai, 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 ai A CIDADE E A CIDADE NO BRASIL 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 Paz, tiramos vocês! Só vocês, vem, 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 vem! Oh, 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 oh Amém. É o seguinte. Eu pedi pro Rafael fazer um discurso aqui, mas ele tá meio que sem palavras. A gente pensou no incentivo de vocês aí. Discurso! 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 Vai salta aí, quer ouvir, quer ouvir! Discurso! 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 É nóis, caralho! Mano, eu só tenho que agradecer a todo mundo aí, mano. A galera que acompanha, que cola, que ouve o som, que compra o CD, compra a camiseta, mano. Só tenho a agradecer, velho. Foda! Muito obrigado por tudo. E é isso aí, mano. Eu não vou desaparecer não, porque eu sou meio desses caras e eu sempre vou estar por perto, mano. Muito obrigado a todo mundo aí. É foda! Vocês são foda! São vocês que fazem a banda crescer ou a banda estagnar, tá ligado? São vocês, mano. Muito obrigado por tudo, mano. Vocês profissionaram coisas muito foda pra mim e eu só tenho a agradecer. É isso aí, mano. Muito obrigado mesmo. Do caralho! Eu vou dar um moste nessa porra também. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! Juntai, Juntai! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! Ai, caralho! Valeu, galera! Até a próxima. Vamos colar no mestre ali, tomar aquela cachaça pra cair bem com a gente! Obrigado.